Estes versos tão singelos, minha bela, meu amor Pra você quero contar, o meu sofrer e a minha dor Eu sou como o sabiá, que quando canta é só tristeza Desde o galho onde ele está Nesta viola eu canto e gelo de verdade Cada quadra representa uma saudade Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão Todo cheio de buraco, aonde a lua faz clarão Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada Principia um barulhão Nesta viola eu canto e gelo de verdade Cada quadra representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Quando estão na viola, dá vontade de chorar Não tem um que cante alegre Tudo vive pra descer, cantando pra aliviar Nesta viola eu canto e gelo de verdade Cada quadra representa uma saudade Vou parar com a minha viola Já não posso mais cantar Pois o jeca quando canta tem vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nesta viola eu canto e gelo de verdade Cada quadra representa uma saudade Nesta viola eu canto e gelo de verdade Cada quadra representa uma saudade Cada quadra representa uma saudade